Mano, você já dormiu num busão? Busão do que? Busão da cidade ou busão pra ir viajar? Não, busão de leito. Não. Você nunca dormiu num busão leito? Não, deve ser muito bom. Ah é, uma delícia. Posso gravar com a minha camerazinha? Tanto que você não reclama aí dela. Não, não tô reclamando. Então tá bom. Mas uma GoPro é uma GoPro. Não, compra uma GoPro, caralho. Compra lá, velho. Você vai pra Chicago agora em outubro, lá é mais barato que aqui. Você compra lá. É uma boa. Pode comprar. Eu tenho uma já. Você pode comprar uma pra você. Oi. Ah, uma ideia. Como é que eu vou comprar uma câmera lá sabendo onde nós vamos ficar? Viu? Cara, nós vamos ficar numa quebrada, velho. Vocês não têm noção. É assim, ó. Sabe aqueles programas que passam assim de... Da polícia americana em ação? Prendendo os caras. Prendendo os caras, não sei o que. Aquelas puta quebrada que os mano passam com aqueles carros balançando, assim, sabe? Com aquele lixo na rua, não sei o que. Nós vamos ficar em Chicago nesse pico. Caraca, velho. Sério mesmo. Sério. E eu vou te falar... Qual o nome do lugar? Garfield Park. Eu quero te apresentar a Chicago inteira. Você vai conhecer o lado bom e o lado ruim. Você vai conhecer o Loop, a Magnificent Mile, e vai conhecer o Garfield Park, velho. Sei. Você vai conhecer a quebrada, mano. Não, aventura, aventura. Mas, cara, agora eu fiquei com medo, hein, mano. Não, não tem que ter medo. Sabe como ele tá querendo você garantir, né? Eu falo assim, cara, se eu fosse sozinho... Eu não iria. Você não iria? Não, se eu fosse sozinho, não. Mas você sabe que em Austin... Toda hora eu vou pra Austin por causa do Running Event, né? Em Austin eu fico numa biqueira também. Ah, é? Do lado do meu hotel é uma biqueira. E nunca aconteceu nada, cara. Porque não é igual aqui, entendeu? Entendi. Lá é o seguinte, é um business. É um business? É um business. Beleza. Nossa. Você vê que a emoção, né? As aventuras, elas começam antes, né? Antes o negócio acontecer. Você quer com emoção ou sem emoção? Ah, eu quero com emoção. Então, pronto. Mas é emoção ao extremo, né? Então, fala o pessoal. O que a gente tem já? Tem uma passagem já. Hotel não. Airbnb, que é lá na biqueira. Na biqueira. É, inscrição. A única coisa que nos falta... Você sabe o que é, né? Sei. Não. O seu visto. O meu visto. É a única coisa que tá faltando. Ok. Esse ok que me deixa nervoso. Mais nervoso do que ficar na biqueira, é esse ok aqui que me deixa. Cara, me fala uma coisa. Eu dei entrada no visto, já tá agendada a entrevista, tá tudo certo, cara. Agora, o que que eu tenho a ver com o visto? Eu tenho que passar no visto, velho. Aliás, eu entrei em contato com o pessoal lá. American visto. Você tá dando moral? Eu não sei se eu tô dando... Mano, não vou dar moral não, porque eu tô pagando. Exatamente. Mas, ó. A gente vai tentar ainda adiantar. A minha entrevista tá marcada pro dia 5 de setembro. A viagem é no dia 3 de outubro. Ela falou assim, dá tempo, mas vamos tentar adiantar um pouco mais o processo. Você falou isso agora? Falei, já conversei com o pessoal lá. Então, tudo ok. Eu vou passear em Chicago, velho, porque eu tenho visto. Eu entendi. Eu vou pra Chicago. Não, velho, também vou. Eu vou correr a maratona. Eu vou, eu vou e vou ficar na biqueira. Vou ficar no Garfield Park. Eu e Camilo, se você não for. Então, é o seguinte. Começou Zaca na Major. E essa semana aqui tem um monte de coisa pra acontecer que eu ainda não sei direito. Mas, ah, tem 15 quilômetros, cara. Minha rodagem, final de semana. E sabe o que vai acontecer? É. Vou com o Camilo fortalecer, você vai ver. Então vamos, vamos gravar. Vamos. E aí, Zaca? Tudo bem? Tudo. Você vê que eu... Como tá a sua adaptação? Ô, Luz, eu tenho uma dúvida. Sabe o que mais eu tô sentindo? É. Meu, depois que eu passei pra essa low carb, eu tô dormindo igual uma pedra. Por que que acontece isso? Eu tô assim, meu sono tá pesado, sabe? Parece que eu tô me sentindo mais... Mas você tá dormindo melhor? Não, tô dormindo bem. Só que eu percebo... É que na cetogênica, a pessoa fica com menos sono mesmo. Acorda, dorme menos, você fica mais ligado. Mais ligado, né? Exatamente. Isso é uma coisa... E tanto que quando a pessoa fala assim, ah, é produtividade, produtividade, isso veio muito com isso também, né? É muito louco isso, né? Com carboidrato. E assim, é o que a gente vê. Ah, por exemplo, fazer uma refeição com mais carboidrato. Dá sono. Dá sono. Dá sono. Pois é. Então se você quiser estar produtivo, principalmente depois do almoço, coma pouco carboidrato. Então, você acorda mais lesado também, sabe? Tipo, demora mais pra acordar. Então... É como se você tava vindo da cetogênica, você tava vindo super ligado, super isso. Então dá essa diferença. E aí, volto pra cetogênica, Gustavo? Eu acho que não. Você já tá de bom humor sem estar na cetogênica. Imagina se você não tá com a cetogênica. Você acha que eu tô mal humorado? Você chegou aqui hoje espumando, não sei porquê. Eu não tava espumando. Tava sim, tava nervosinho. Eu até perguntei se você voltou pra cetogênica. Você falou, não. Eu falei, então... Acordou, né? Ele caiu da cama. Muda esse mood. É. Eu falei, então... Eu falei, então... Eu falei, então... Isso aqui que a gente tá fazendo demorou, né? Demorou. Eu confesso que eu faço de duas a três vezes por semana. É? Mas demorou, né? Agora com você vai ficar mais intenso. Intensificado aí, né? Com você. Ele vai, Zaca. Isso aí. Vai, Zaca. Vamos. Quando é que vai ser, Zaca? Quando é? E, ó... Tá a um quilômetro e meio da tua casa. Um quilômetro e meio da tua casa. O cara quer que eu venho correndo. Só falta essa. Dá pra você vir correndo, treinar e voltar correndo pra tua casa. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá ver, vai. Vamos ver o que acontece. Tô meio perdido, cara. Tô meio perdido, cara. Tô meio perdido, cara. Hoje foi aquele dia... Não sei se vocês estão me vendo. Estão me vendo? Hoje foi aquele dia... E aí, deu? Deu. Liguei a emergência. Ó, um nove zero. Fiz toda a série no suei. Na hora que eu vim pra esteirinha, veio o suor. É bom, né? Dar uma suada, né? Ir pra academia e ir no suor. Bom, é o seguinte. Hoje foi dia de reconhecimento. Inclusive, eu não conhecia. Vem cá, vamos falar. O Zaca começou a musculação hoje. Começou a musculação hoje. E eu não conhecia aqui, cara, o terreno. Não sabia. Muito legal. Muito legal essa academia. Legal, né? Muito boa. E aqui é a academia da família, né? Porque, tipo, tem... A metade da família do Zaca tá aqui. Exatamente. Tem 702 pessoas aqui. Tudo parente do Zaca. Até a recepcionista é parente do Zaca. E não é o que acontece. Hoje foi pra reconhecer os aparelhos. Tem aparelho que eu fiz, que eu nunca tinha feito na outra academia que eu tava. 100% perna hoje. É, e hoje, cara, malhou perna, hein? Vocês viram aí, né? Perna e lombar. Perna e lombar. Agora, o que vai acontecer? A gente vai dar um descanso. Sexta-feira eu tô de volta. A ideia é fazer três vezes por semana isso aqui e três vezes de corrida durante a semana. Então são seis treinos durante a semana, no total, né? Entre corrida e fortalecimento, certo? E espero que ajude, né, velho? Com certeza. A ideia é justamente essa. Fortalecer o lombar. Lombar, perna principalmente, né? E na ajuda de peso também. Com certeza. Né, parça? Faz a troca, né? Não é de imediato, mas faz. Diz que vem aqui, ó, treinar comigo. Sexta-feira eu tô aí. Vamos treinar sexta glúteos e... Glúteos, só glúteos. O treino foi? Foi. Ó. Pá! Sabe onde eu estou, cara? Estou em São Roque, bicho. São Paulo. São Roque. Terra do vinho também de São Paulo, de Estado de São Paulo. Bom, a gente tá aqui na cidade e caímos aqui na Vila Dom Pato, que é um lugar com um monte de restaurante. É um lugar bonito, mais no alto. Vamos ver o que o pessoal vai escolher pra comer, cara. Eu tô em boas companhias hoje, tô com a família. Veio uma turma grande. Aqui é minha mãe de perda. E vamos lá. Descansar as perninhas amanhã, tem 15 quilômetros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Essa camisa me dá um negocinho aqui, assim, engasgada em nome. Essa camisa me deixa... Eu acho que vai ter que passar novamente. Vai passar por ele. O homem da pedra do baú. Opa, sou eu. Hoje a gente tá formando um time aqui, hein? Hoje tá. Tá chegando o Adriano. Hoje vai quanto? 15. Hoje vai 15, velho. Viu, você vai fazer o seguinte. Você sabe que você tem um trabalho hoje, né, Camilo? Trabalhar? Filmar? É, porque hoje... Não, eu vou dar uma bicicleta. Ih, caralho. Cadê as bicicletas? Tá lá pra dentro agora. É, ali no lado esquerdo, né? Vamos pra ele. Você vai pegar hoje, você vai pegar uma bike pra acompanhar a gente e você vai filmando, cara. Vou deixar claro aqui pra vocês que eu já fiz o meu treino ontem, tá? É, claro. Não achem que eu tô de preguicinha aqui. Não, não, cara. Inclusive, você... Hoje eu vim trabalhar... O que você fez ontem? Fiz 16 quilômetros. Olha só, mano. Duas horas. Duas horas. Sacanagem, né? Não foi direto. Deu uma caminhada. Tem, os caras escondem de vôo, não é? Esconde, falou que tava de vôo, ele chegou lá e foi fazer o treino, né? Dos 16. Fiz a 7h20. É, o importante é até estar feito, né? Falta um, então? Falta um integrante. Falta um integrante, amigo. Falta o Adriano Strange, The Stranger. Bom, nós estamos no Parque Vila Lobos. Eu não sabia que vinha uma turma hoje, cara, e pra mim essa surpresa foi... Pô, é muito legal você correr com pessoas do seu lado, que vai também, vai te incentivando e tira um pouco o foco, sabe? Nesses momentos, cara, 15km, você vai ficar ali mais de uma hora e meia correndo, é bom, cara, é bom ter a companhia que aí você tira aquela coisa da cabeça, pensa em outras coisas e vai fazendo, a cabeça fica leve, então companhia pra correr é sempre muito legal. Olha, o cara é o velho, só reclama. Faz 70 anos, olha lá. Eu só vim com uma pessoa, cara. Zaca, né? Claro. Claro, sem dúvida. Você não acha que era pra você, né? Você tá com friozinho, neném? Tô com frio, cara. Oh, que saudade de você, velho. Tudo bem? Tudo bem, garçado a Deus. Muita saudade. É o cara, você chama o cara pra correr, ele vem com o tênis escrito, Gustavo Maia, com a meia de Boston. É pra humilhar a gente, né? Isso aumenta o... Aumenta o... Aumenta a pressão, né? Aumenta a pressão. O que você vai fazer? Eu vou fazer a metade do que você fizer. Não, eu vou fazer o que você fizer. Então você tem 15 hoje, hein? Tenho 15. Tô trabalhando aqui. Porque é nosso operador de câmera hoje. Eu sou operador de câmera. Ó, aí sim, hein, cara? Gostei lá do time. O time tá forte hoje, hein, velho? Vambora? Vambora, Zakana Major. Zakana Major, 15k, Vila Lobos. Só subindo, filho. Que não alivia nada, nada pra barca. Vamos falar que vai ficar mais fácil. Ah, vai ficar mais fácil. Pura ilusão. Vamos nessa, cara. Bora, filho. Foi um jogo de boa, mano. Km 2. Bora pros dois, já. Não sei se eu não conheço o caminho, hein? Novidade. Não, não tá um quilômetro. Um quilômetro. Um quilômetro a mais. Então, em vez de três e meio, vai dar uns quatro e meio. Na verdade, aqui já não é mais o Parque Vila Lobos, né? Não é? Não. E já é o grande do Portinari. Ah, tá. E a gente vai passar do lado da roda, é isso? Se juntam, é? Que louco. Vamos lá, vamos ver a roda. Tchau. 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 Bom, migonês. Quilômetro dez. Já foram dois terços da distância. O sol apertou. E tamo indo. Falta uma volta. De cinco. E a gente chegar no objetivo de hoje. É fazer uns quinze, certo? E aí? Acompanha aí que a gente vai terminar. Já tá tá bem. Tá bem, tá correndo um ritmo bom. Uma velocidade de cruzeiro aí, já dez quilômetros. Então, vou manter assim. O sol pegou. E vamos fechar, certo? Vamos fechar. Vamos fechar. Então, vamo lá, Fih. Nói. Coisa ele me leva. Tem garupa aí? Tem aí, tô. Vai sentado no canote. Canote. Tô fora. Tchau. 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 Hoje eu vou tomar, eu mereço uma água de coco. Mbro de Pente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho